Pergunta. Por que o cristianismo entrou forte em alguns continentes, mas não em outros, como Ásia e África? E por que o deus cristão é o verdadeiro? O que o difere de Alá e Buda, por exemplo, visto que as três religiões não podem estar corretas ao mesmo tempo? Concordo com ele. Pergunta. Você acredita em vida além dessa terra? Outros mundos? É. Por bastante inferência. Existem outros planetas? Existiam outros Jesus? Porque eu imagino que em um outro planeta a mensagem precisasse ser também dita. Porque eu imagino que em um outro planeta eles também estão perdidos. Claro. Então dá a entender pela leitura da Bíblia que de todos os mundos, o único que caiu em pecado foi a Terra. O Tomazini mandou aqui. E aí, rapaziada, na paz? Pergunta. Por que o cristianismo... Pergunta. Por que o cristianismo entrou forte em alguns continentes, mas não em outros, como Ásia e África? E por que o Deus cristão é o verdadeiro? O que o difere de Alá e Buda, por exemplo, visto que as três religiões não podem estar corretas ao mesmo tempo? Eu concordo com ele. Bom, vamos para as etapas. Eu acho que vou começar de trás para frente. Tá bom? Por que o Deus dos cristãos é que estaria correto? Em primeiro lugar, deixo claro que o Deus dos cristãos, mesmo sendo correto, ele falou... Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, até o índio... O índio nunca ouviu falar de Jesus? Eu estou pensando naquele índio pré-cabraliano. Ele tinha tupã ali, a natureza e tudo mais e tudo. A palavra não chegou. Não chegou. E Paulo fala, esses... O que de Deus se pode conhecer, ele lhes revelou pela natureza. Deixa Deus se entendendo, porque Deus já está cuidando deles. E às vezes assim, no que ele conhecia de Deus, ele foi fiel, foi sincero. E é isso que Deus vai levar em conta. A Bíblia fala que Deus não julga a pessoa pelo seu tempo de ignorância. Esse é um ponto. Mas isso do posto que ele me perguntou não foi bem isso. O que ele perguntou é, por que eu falo que esse Deus é verdadeiro e não Buda ou qualquer outro? O Buda praticamente, ele foi tornado Deus. Principalmente no budismo do antigo Ceylão. Sri Lanka, né? Mas o Buda nunca se proclamou Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Por isso que o budismo era a única religião que Nietzsche ainda fazia, aplaudia. A única religião que Nietzsche aceitava era o budismo. E Freud também, apesar de ateu ambos, tinha uma simpatia com o budismo. E muitos ateus gostam do budismo porque ele propõe uma espiritualidade sem Deus. Mas existem formas de budismo, e não está errado, que tornaram o Buda um Deus. Uma estátua, dourada, que é a coisa toda e tal. Mas como é que eu falo que é o Deus cristão e não qualquer outro aí? Pela forma. Lembra que eu falei aqui, lá atrás da nossa conversa, que nós temos uma necessidade antagônica de Deus, paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus todo poderoso, que criou tudo, existe um lado relacional meu que é um Deus pequeno. Vamos colocar em termos, se Deus sabe todas as coisas, que graça tem que contar uma piada para ele? Já sabe o final, né? Já sabe o final. Ele já sabe que você ia pensar em contar essa piada quando o teu pai estava nascendo. Exatamente. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Para ti. É, porque para ele, ele já sabe. Sim. Onde é que eu posso ir com ele, você já está em toda parte. Como é que eu posso abraçá-lo se ele é infinito? Quer dizer, não existe como eu me relacionar com ele, mas eu preciso dele porque ele é grandioso. Ao mesmo tempo que eu preciso desse Deus grandioso, que não tem uma clptonita que possa derrubá-lo, porque imagina, se eu falo que você assim, não, você perguntou, o que vai ser depois da volta de Jesus, o universo, a eternidade? Falei, tá, mas e se Deus tiver uma clptonita que pode matá-lo e ela cai na mão de um Lex Luthor doido da vida aí? Então eu não posso ter a garantia que esse Deus vai... E se ele mudar de ideia amanhã? E se ele se arrepender? Então eu tenho que acreditar num Deus que não possa arrepender, que não possa mudar de ideia, que não possa ser surpreendido, que não possa pisar na bola. Ou seja, um Deus que é justamente o oposto daquele que eu posso ter como íntimo. Mas quando eu estava lá na podridão do lago do Ceviza, eu criei um Deus que pudesse abraçar. Eu queria até mais. Eu criei um Deus até que pudesse sofrer. Com você. Comigo. Que chorasse comigo. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca teve nada? É complicado. Às vezes a pessoa não precisa ter uma solução para o seu problema não, mas só dela chorar com você e sofrer com você... Você não está sozinho no sofrimento. Não está sozinho. E nenhuma religião do mundo, eu repito, nenhuma proposta religiosa do mundo apresenta uma visão de Deus que cubra o paradoxo da minha necessidade. De um Deus que seja ao mesmo tempo transcendente e imanente. infinito e pessoal. Nenhuma. E eu posso resumir todas as visões divinas que tem nas diferentes religiões do mundo em quatro ou cinco tipos. Você tem as animistas, que colocam poderes da natureza sobre Deus. Mas é um Deus que nem pode ser amado. Ele pode ser barganhado. E eu preciso amar Deus. Você tem outras religiões politeístas, que na verdade são apenas uma deificação do ser humano. Você vai colocando Deus... E ele não te ama. Ele faz trato com você. E é um Deus muito humano. Ou você pode ter aquelas religiões panteístas, como as de linha em Duque. Deus é a natureza. A natureza é Deus. Então também não tem alguém. Um outro. Um altrem, como diz. Não tem. A única proposta religiosa que apresenta um Deus, que é ao mesmo tempo infinito e se fez carne, é a Bíblia Sagrada. Ou seja, se eu olhar antropologicamente falando... E alguém me pergunta então... Aqui eu tenho vários formatos. Eu tenho uma garrafinha de água. Eu tenho uma garrafinha de refrigerante que ninguém vai saber qual é. E eu tenho a do gel aqui. Eu tenho um buraco na mesa. Você me pergunta assim, Rodrigo, qual das garrafas preenche esse buraco? É simples. Só olhar o formato do buraco e eu sei qual. Então quando eu olho dentro da psirre humana, qual a forma de Deus que eu sou carente? A única proposta é a do cristianismo. Porque se Deus mentisse, ele sabe todas as coisas, mas finge que não sabe só para te ouvir, ele estaria sendo um hipócrita. Ele não estaria sendo verdadeiro. Mas quando Cristo, sendo Deus, abriu mão... Paulo fala que ele esvaziou da divindade dele e se tornou um de nós, ele não é hipócrita. Quando ele pergunta... Meu filho, o que você quer? Vamos juntos. Ele abriu mão da onisciência dele para me fazer uma pergunta honesta. Ele abriu mão da eternidade dele para ter uma morte honesta. Ele morreu de fato na cruz do Calvário. Eu tenho uma pergunta. Você acredita em vida além dessa terra? Outros mundos? É. Por bastante inferência. Porque não tem nada assim... Concreto, claro. Concreto. Nem na Bíblia, nem fora dela. Mas por probabilidade você talvez acredite que é possível. Sim, por várias razões. Vou dar uma passagem na Bíblia, bem um passant. A Bíblia fala... Jesus fala o seguinte. João 14, 1 a 3. Mas não é um texto categórico. Não se turbe o coração de vocês. Não fiquem chateados. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradias. Ele está falando do céu. Eu vou preparar uma para vocês. Ora, se tem moradias, tem gente habitando. Há pouco ele fala assim. E todo o céu e toda a terra clamava e cantava o nome de Deus. Então Deus tem seres em outros mundos. Dá a entender isso. O livro de Jó, falando de anjos e de seres provavelmente de outros mundos, fala o seguinte. Quando os filhos de Deus juntos se reuniram perante o Senhor, que podem ser anjos e outros seres, isso é diferente de acreditar em ufologia e cantar como possibilidade. Da Bíblia tem essas inferências. Não são assim... Categóricas. Categóricas, mas abrem um espaço. E fora da Bíblia, só fechando aqui, fora da Bíblia, a gente pode fazer uma continha. Cada estrela que você vê à noite, nós vemos com vista desarmada cerca de 30 mil estrelas, dependendo da luminosidade da cidade. No deserto você pode ver uns 50 mil. São parte da Via Láctea. Cada estrela dessa é um Sol com planetas em torno dele. Tá bom? Só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. Porra! 200 bilhões... Só na Via Láctea. Além da Via Láctea, você tem mais 200 bilhões de galáxias, maiores ou iguais à Via Láctea. Cada uma com uma média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Então você pega 200 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas... E calcula uma infinidade de probabilidades de existentes planetas. Se eu ter a partir da ideia que Deus é o Criador do Universo... Mas é muita inferência. Não tem como provar nada. Por que Deus ia criar só a Terra com a humanidade, esse pontinho azul no Universo, e deixar todo o resto vazio? É um negócio meio inócuo. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Mas então se existem outros planetas, existiam outros Jesus? Porque eu imagino que em outro planeta a mensagem precisasse ser também dita. Porque eu imagino que em um outro planeta eles também estão perdidos. Claro. Então existem outros Jesus, Deus, ele se materializou de várias formas e de vários momentos. Pode ser que Deus esteja materializado nesse exato momento em algum planeta aí. Como especulação, tudo é possível. Indo na realidade bíblica, parece que não. Por duas razões. Primeiro, Jesus não foi o Criador do planeta Terra. Segundo o Evangelho de João, sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então ele não criou só a Terra, ele criou o Universo inteiro. Então ele é o Deus tanto daqui do mundo, como de Júpiter, Saturno, Urano. Não estou falando que tem gente lá não. Sim. Todos os planetas, né? Ele é o dono de tudo. A Bíblia fala que Cristo teve que morrer apenas uma única vez. Então dá a entender pela leitura da Bíblia que de todos os mundos, o único que caiu em pecado foi a Terra. Porra! Mas aí eu duvido, hein? Sacanagem. O único que caiu. Porque não faz sentido. Porque todos os mundos caíram em pecado se tivesse livre-habito. Não. Não necessariamente. Necessariamente? Eu posso comprar uma arma e te matar? Pode. E nem por isso eu vou fazer. Sim, mas o fato de... Se eu tiver que ser um assassino porque eu tenho o livre-arbítrio para escolher entre matar ou não, todo mundo seria assassino. Mas se você tiver várias unidades com livre-arbítrio, todas elas, a probabilidade de uma delas pecar é muito grande. Sim, mas a probabilidade também de apenas um e os outros já virem e já... Opa, peraí. Também é muito grande. Como assim? Se a Terra caiu em pecado e já vira a desgraceira que está aqui... Mas como que eles viram? Se eles são alienígenas tão burros quanto a gente, tá ligado? Não, mas a gente não sabe. É o Kadashev. O próprio Kadashev supõe que podem ser civilizações mais avançadas. Ah, mas podem ser menos também. Estou lidando com a probabilidade de ser pessoas que estão precisando da iluminação que Jesus trouxe aqui para a Terra. É, entendi. É que na verdade é que é difícil também eu bater o martelo. Não, claro, isso aí é a hipótese das imagensas, porra. Mas eu queria saber o que você pensa. É interessante pensar que a mensagem precisa... É espalhada nos outros planetas também. Eu acredito, particularmente, que tem outros mundos criados. Sim. Não saberia como é que eles são. Não saberia. Sim. Mas pela leitura bíblica, eu deduzo que só o planeta Terra caiu em pecado, os demais não. Entendi. Os demais não. Ele só morreu... Senão ele teria que morrer pelos outros ou ele morreria pelo universo. Ele não morreu pelo universo. Foi só pelo planeta Terra. Entendi. Agora eu ia dar uma comparação nisso que você falou aí. E agora eu me esqueci, mas depois eu lembro num determinado momento lá. Agora, é fantástico saber assim que, na verdade, no universo, a gente não é nada. Isso é que matou muito do ego teológico da Idade Média. E mesmo da ciência depois de um tempo. Nós não somos nada. Muito pequeno, né? Aí, pra mim, enaltece mais o amor de Deus. Pô, porque esse eu que não sou nada. Ele me escuta. Sim. E vem aqui falar comigo. Caramba, bicho. Aí o nada se transforma no tudo. Sem arrogância. Obrigado.